Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Com grande alegria estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Um Pai de amor, de ternura que abraça toda criatura e abraça você agora nessa hora de grande graça. Que bom que você está ligadinho com a TV Canção Nova, está aí acompanhando. De onde você acompanha? Está numa cidade grande, nas grandes capitais do Brasil? Ou quem sabe você está na roça, acabou de guardar a inchada e pegou o terço para rezar agora? Ou quem sabe você terminou de lavar a louça do almoço e parou agora? Agora é a minha hora. Antes de tomar café da tarde eu vou rezar o terço da misericórdia. Ou quem sabe você está aí no seu comércio trabalhando? Não sei aonde você está, mas eu sei que tem uma família muito numerosa nesta hora reunida em oração. Por isso nós estamos aqui também reunidos, né Padre Welleson? Sua bênção. A família é grande e nós queremos chegar a todos os corações. Graças a Deus, uma família enorme. Nós temos uma família muito bonita que é a família da misericórdia. Tantos que buscam essa espiritualidade, quantos já receberam inúmeras graças. Eu quero começar hoje, Dani, esse texto da misericórdia lendo um pequeno testemunho da Marilene. Porque hoje, como eu já postei nas redes pedindo que as pessoas pudessem apresentar, se você está ligando agora, hoje é o dia especial de pedirmos a bênção para o emprego. Você que está desempregado, conhece alguém que está desempregado, vamos rezar. Também se você quiser colocar carteira de trabalho, aqueles que desejam passar em algum concurso, hoje a bênção especial pedindo a Deus que possa alcançar. Então, como eu mencionei, um testemunho da Marilene, ela diz que tem a graça de testemunhar para nós as portas abertas de emprego para os dois netos. A cura de câncer da irmã Roseli e também uma cirurgia com sucesso no intestino da irmã Fátima. E outras tantas graças que ela e seus familiares estão recebendo. E ela coloca também aqui que recebeu a outra graça que foi da sua neta Maria Eduarda, que conseguiu também um emprego. Então, louvado seja Deus por esse testemunho que já nos coloca também a termos mais fé. Está aqui. Não é o Padre Welles, nem a Dani que diz assim, olha, escreve porque a gente está falando sobre isso hoje. Não, mas chegou esse testemunho bem no dia que estamos rezando pelos empregos. Também quero mandar um abraço e ler o pequeno testemunho aqui do Sr. Paulo Alburqueque dos Santos. Ele é lá do interior de Bela Cruz, no Ceará. Ele coloca que os filhos ofereceram para ele um presente de aniversário. E esse presente era habilitação e ele ficou muito contente. Mas falei para eles, vocês vão me dar esse presente, mas não sei se recebam, porque na idade que eu estou, com 57 anos, fica muito difícil. Mas eu já conhecia o texto da misericórdia. Aí pensei, e tem ideia de rezar o texto, e comecei a rezar todas as madrugadas e ainda continuo. E sou muito grato a Jesus misericordioso. E deu tudo certo o procedimento do psicotécnico, as aulas teóricas e a baliza. Fiquei muito feliz e hoje estou habilitado. Jesus, eu confio em vós. É o Sr. Paulo Alburqueque. Vamos aplaudir esse testemunho. Sabe por quê? Ele coloca aqui 57 anos e talvez as pessoas que já estão com um pouco mais de idade, diz, ah, já não posso sonhar mais, já não consegui isso na juventude, agora já era. E que bom que esses filhos motivaram o Pai. Agora o Pai consegue dirigir, consegue ter um pouco mais de dependência. Então vamos confiar na misericórdia que alcança todas as realidades. É isso mesmo, que bonito nós começarmos o terço assim. E você que está em casa, enquanto você pega seu diário, quem sabe você está rezando por alguém que está desempregado, pega também a carteira de trabalho dessa pessoa. Nós vamos pegando o diário aqui. As caravanas estão aí, padre. Antes do diário, nós vamos só saudar as nossas caravanas que estão aqui presentes. Porque nós queremos agradecer a cada um que veio de longe e que veio de perto e estão aqui no santuário hoje. Isso, pessoal da Diocese de Caruaru, lá de Pernambuco, 75 pessoas. Onde vocês estão? Vamos aplaudir essa caravana aí com muita alegria. Bem-vindos, vamos aplaudir. Eu quero acolher os sacerdotes que estão aqui no meio de nós. O padre Hélder, o padre Luiz Eduardo, o padre Sérgio. Sejam todos bem-vindos, principalmente os sacerdotes. Rezo também pelo pessoal lá de Blumenau. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Pessoal de Planaltina, Distrito Federal. Que maravilha. Pessoal de Piranga, Minas Gerais. Todos aqueles que estão aqui que são de Minas Gerais, Lavras. Pessoal de Piquete. Pessoal do Rio de Janeiro. Deixa eu ver. Cadê vocês do Rio de Janeiro? Deus abençoe. Tem mais aí, Dani? Tem a caravana de Taubaté, da Diana e da Jandira. 76 pessoas. Cadê o pessoal de Taubaté? Fazendo aniversário a Jandira Vasco, que foi no dia de ontem. Também tem outros aniversariantes. Elas disseram aqui. Aniversariante Jandira, Adriana, Janaína, Letícia e Cláudia. Fazendo aniversário na caravana. Que Deus abençoe cada um. Muito bom nós recebermos aqui o pessoal do Vale do Paraíba. Se você é da região, venha mesmo rezar o terço com a gente aqui. Rapidinho chega aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Pega a nossa Via Dutra aqui. Rapidinho está aqui, venha mesmo. Você que é da nossa região, rezar durante a semana aqui com a gente. Você que é de longe, se programe e venha também. Hoje o trecho que nós vamos meditar do Diário de Santo Faustino é o 1486. Enquanto você pega... Dani, eu quero dar um testemunho, porque é um testemunho bonito. Mas vocês vão entender por quê. A sócia Ana Amélia Nascimento Porto, ela faleceu ontem. Ela tinha 98 anos. E ela era sócia da comunidade Canção Nova, desde quando nós fomos lá para Cuiabá. E o interessante foi exatamente isso. Ontem, depois que terminou o terço da Misericórdia, ela falou o amém. E faleceu. Faleceu. Então, faleceu nos braços do Pai das Misericórdias. Então, nós queremos rezar pela alma dela e rezar também pedindo a Deus o conforto para toda a família da senhora Ana Amélia Nascimento Porto. Nós estamos rezando hoje. Aqueles que estão nos acompanhando, nós sempre queremos colocar aquelas pessoas que estão vivendo o último momento. Nós sempre rezamos pelos agonizantes e os aflitos daquela hora. Mas, às vezes, as pessoas não estão agonizando nem aflitos, mas é a última hora dela. E que bom que é rezarmos o terço da Misericórdia. Precisamos mesmo rezar o terço da Misericórdia. E que alegria saber que ela foi para o braço do Pai depois de rezar o terço da Misericórdia. Realmente encontrou a Misericórdia do Senhor. Amém. Então, hoje o parágrafo 1486, Jesus dizendo, a alma que está em desespero. Jesus diz assim para esta alma, a alma mergulhada em trevas, não desespere. Ainda nem tudo está perdido. Entra em diálogo com o teu Deus, que é o próprio amor e misericórdia. O Senhor está falando para uma alma que está mergulhada em trevas, ou que se sente assim. Mas qual é a ordem que o Senhor dá a esta alma? Entra em diálogo com o teu Deus, que é o próprio amor e misericórdia. Mas de maneira muito especial, muitas vezes nós estamos vivendo essa realidade de desespero. O que é desespero? O que significa desespero? É uma extrema aflição, uma angústia, uma extrema irritação. O desespero, muitas vezes, é caracterizado pela perda da esperança e com isso vem o desânimo. Você se sente assim hoje? Sem esperança, desanimado. Com isso, você pode cair no desespero. Mas, contudo, o Senhor diz aqui, fala comigo. Eu sou o amor, eu sou a misericórdia. Se você vive hoje essa situação de se sentir em meio às trevas, de estar no desespero, converse com Deus. Fale com Ele que deseja te ouvir. Talvez, tantas situações na sua vida que já não geram mais esperança no seu coração, situações difíceis que você viveu. E por conta disso, é tão difícil confiar. Mas, hoje, o Senhor está dizendo para você, não se desespere. Talvez seja uma situação de enfermidade. E tantas outras coisas que você está vivendo, não desespere. Porque o desespero é sinal de falta de esperança, falta de confiança. Por isso, nessa hora da misericórdia, nós estamos querendo chamar você para estar mais perto do coração de Deus. Que quer gerar em você toda a confiança. Que quer dar a você as graças, a misericórdia. Porque Ele mesmo diz, eu sou o próprio amor, eu sou a misericórdia. Deus não está longe de nós. Ele está muito perto. Por isso, aproxime-se dEle. Fale com Ele. Fale como está o seu coração nessa tarde ou nessa madrugada. O Senhor deseja te ouvir. E mais ainda, Ele quer derramar sobre cada um de nós o dom do Espírito Santo. Que gera em nós coragem, força, o dom da fortaleza, da esperança. É o Espírito Santo quem não deixa perder dentro de nós essa coragem, essa ousadia de continuarmos a confiar em Deus. Por isso, você que está em casa, você que está aqui agora, vamos dizer juntos. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem em meu auxílio. Vem em meu auxílio. Gera esperança em meu coração. Gera esperança em meu coração. E se existe desespero. E se existe desespero. Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Coloque em meu coração. Coloca em meu coração. A confiança. A confiança. A esperança. A esperança. A graça de esperar em Deus. A graça de esperar em Deus. Amém. Amém. Vamos então agora, nesse momento, com toda a confiança, sem desespero, apresentar as nossas intenções, os nossos pedidos. Vocês que estão em casa, podem enviar o seu pedido também para nós, através da sua cartinha. O seu testemunho também, para a Caixa Postal 57, Canção Nova, Terço da Misericórdia, para o CEP 12630000. Você pode enviar o seu pedido de oração assim também. Ou então, através das nossas redes sociais, no Instagram, arroba TV Canção Nova. E também no Facebook, Terço da Misericórdia CN. Se você quer apresentar agora a fotografia, você pode colocar também aí, apresentar a sua carteira de trabalho, a fotografia de quem está desempregado. Busque agora para você apresentar nesse momento, diante de Jesus, na confiança da graça de Deus. Eu quero apresentar aqui, rezando em agradecimento, pela recuperação do Senhor Jonas, também da Nena, lá em Paissandu, no Paraná. A minha mãe está rezando pela irmã Sabina, lá em São Paulo, a irmã Sabina é da Congregação de Nossa Senhora das Vitórias. Estamos rezando pela sua saúde. Rezamos também a Gorete. Ela reza pela sua nora, Vanessa, está fazendo tratamento, agradecendo a Deus, por tudo aquilo que já viveu, toda a cura já recebida, mas também para que Deus complete a obra começada, com certeza. A Dariene reza também pelo seu noivo, Guilherme. Vamos apresentar os aniversariantes, padre? Sim. Nós temos aniversariantes aqui em ação de graças, pelo aniversário de Andresa. Quem pede oração é a sua avó, Eva. A aniversariante está acompanhando em casa. Aqui colocou assim, quero pedir oração para minha mãe, que hoje está completando 37 anos. Eu não sei quem pediu, mas deve estar aqui no santuário, então a mãe está completando o aniversário hoje. Parabéns. Deus abençoe. Quero mandar um abraço também, Dani, para o aniversariante de hoje, o João Maurício. Ele é sócio Kids, a mãe dele pediu para que nós pudéssemos rezar. Ele fará um intercâmbio. Então, além do aniversário dele, quero rezar também por esse intercâmbio que ele fará. Quero mandar um abraço para a senhora Ideuzinha. Ela mora lá em Caiapônia. Quem pediu para eu rezar por ela foi o neto. Quero pedir pela recuperação do Cícero. É o esposo da minha prima. Deus abençoe e está nos acompanhando agora. Rezo também pelo irmão dele, a saúde do João. Quero rezar pela família do senhor Firmino. Hoje o senhor Firmino faleceu. Quero rezar pela alma dele e o conforto para toda a família. Por todos aqueles que perderam seus entes queridos, de maneira muito especial, a Marcilene e a mãe dela, que estão vivendo esse tempo de luto, aqueles que estão na UTI, pelos familiares que estão nos vícios. Muitas pessoas hoje pediram no Instagram para que pudéssemos rezar. Então, pedindo a libertação por aqueles que farão cirurgia, pela vida do Vítor e Emanuel. E de maneira muito especial, Dani, foram tantos pedidos, principalmente daquelas pessoas que têm o desejo da gestação. Aqueles casais que têm o desejo da gestação. Então, quero rezar hoje. E também, por fim, muitas mães pediram, padre, eu estou gestante. Eu quero pedir que Deus possa me acompanhar nesse tempo. Algumas estão vivendo algumas complicações. Que Deus possa abençoar essa gestação. Quero apresentar mais aniversariantes aqui. Cadê o Rafael Henrique Gonçalves? Hoje ele veio comemorar o aniversário dele aqui. Ele tem seis anos e quis vir celebrar aqui na Canção Nova. Junto com a família dele. Parabéns, Rafael. Deus abençoe, parabéns. Também, aniversário. Maria Isabel Silveira, que está aniversariando hoje. Está acompanhando a mãe dela no hospital de Santo Antônio do Pinhal. A mãe dela é a Sebastiana. E ela tem um quadro de insuficiência que impede a Cristina. Também, aniversário de Vicente de Paulo Vieira. A sua esposa está rezando aqui. E também o filho deles, Mário Flávio, fez aniversário no dia de ontem. Nós estamos rezando por vocês. Também aqui, aniversário de Beatriz Faria da Silva, 25 anos. Aniversário também de José Floriano Peixoto, 64 anos. Pela saúde de Vera Maria. E também, aniversário de Maria Isabel Timóteo. Quem pede são as suas irmãs Maria do Carmo e Fiona, da cidade de Taubaté. Que bom. Vamos ficar em pé? Vamos apresentar nosso coração confiante a Jesus. Rezamos também pelos agonizantes e aflitos desta hora. Nós queremos rezar e apresentar neste momento a conversão dos pecadores. Vamos com muita confiança, sem nenhum desespero. Mas com esperança. Iniciarmos este texto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Bôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Apresente agora a carteira, a água, os currículos para que possam receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Hoje, de maneira muito especial, por intercessão de Santo Agostinho, sobre tudo que vós apresentais agora ao Senhor, para que possam receber a bênção. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que você tenha um excelente fim de tarde, sem desespero, mas com muita esperança e alegria no seu coração. Vamos dar um abraço em quem está do seu lado aí, dá um abraço em quem está em casa. Nós vamos cantar por aqui, né, Padre Elson? Isso, eu quero mandar um abraço hoje e celebrar com muita alegria os oito sacerdotes aqui da Canção Nova, que hoje estão completando três anos. Então, um grande abraço aos irmãos, aqueles que até mesmo estão em missão. Hoje vamos celebrar com muita alegria os sacerdotes aqui da Canção Nova. Vamos juntos! Jesus! Eu confio em vós! Viva Jesus! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.